Olá, galerinha! Bem-vindo ao canal Anime Kids! Hoje a historinha é Chico Bento em Pé de Meia. Eita, inverno bão! Ainda mais que no sábado não tem aula e eu posso ficar o dia inteiro em casa. Lendo livro, comendo bolinho com chocolate quente, descansando, só tem um problema. O inverno não devia ser tão frio. Manhê! Tô todo estrupiado de frio. Também, maragasaiado do jeito que você anda. Vai! Se veste direito. Casaco. Cachecor. Goro. E então? Tá quentinho? Me orou! Só que ainda tô tremendo, que nem vara verde. Claro! Descarço só pode sentir frio mesmo. Pé também sente frio, sabia? É que me acostumei a andar assim, descarço. Mas se você não ponhar umas meias, vai continuar aí todo encolhido. Ah não! Eu não gosto de ponhar meia, não. Elas pinica. E o que é que você prefere? Passa frio? Tá bom! Me convenceu. Mas que não tô acostumado, não tô. Mas é melhor assim, você vai ver. Hã? É? Eita, coisa esquisita. Parece que o pé fica dormente. É diferente da botina, porque não dá calo, mas também num cinto açoaio. Mas o que se assocedeu? Devo de tá meio bocóió. É melhor eu me a levanta aí. Para! Mas são as meias. Não sabia que elas escorregavam, Ancinho. Deve de ser a cera que a mãe tava passando. Uai! Enquanto isso, lá fora. Para! Já tô batendo faz uns cinco minutos. Será que o Chico saiu? É melhor eu dar uma espiada na janela. Será que o Chico virou o Fresh? Não é nada, Rosinha. É que as meias que botei escorregam mais do que a casca de caqui maduro. Olha só! Olha só! Faço pirueta. Círculo. Derrapagem. Tcharam! Se aproxegue. Ai, parece patuta. Vou experimentar também. Vou experimentar também. Tcharam! Tô escorregando! Tô escorregando Vixe Maria Fala comigo Rosinha Você vai ver o que eu tenho pra dizer Uaiacuda Uau Ei, gostamos da história Chico Podemos brincar também Claro É só tirar o sapato e ficar de meia Eu mesma já virei uma bailarina Uhul É a sua vez Não me pega, não me pega Eita O frio lá fora tá danado Ainda bem que dentro de casa tá quentinho Ah, que bom Agora ainda tenho que terminar de encerrar os assoaio E os mover E O que foi isso? Chico Chamou, mãe? O que que os senhores acham que tão fazendo dentro de casa? Brincando Ara É que eu descobri Que essas meias dão uns patins batuta Escorrega que só elas Ó É, então se dá uma olhada No estado que ficar Vixe Maria Ai, minha mãe é nova Minha mãe vai ficar uma fera Eu sou o pior que o Chiqueiro lá de casa Agora eu vou ter que lavar tudo Enquanto isso Vocês ficam quietinhos Ou vão brincar lá fora Brincar de meia Uff Além do estado delas Olha só como ficou o chão Limpinho Encerrado Brilhante Que só ele Tudo por causa da velha É Sabe que como de pano de chão Até gostei dessa brincadeira Dizendo Obrigado.